Estamos aqui em frente à unidade básica de atendimento às populações indígenas da terra indígena Barreira da Missão. Como é conhecido o nosso polo, pertence ao município de Tefé, ao Dizei, Médio, Rio Solimões e Afluentes. Viemos denunciar a falta de estrutura hospitalar para atender os indígenas infectados pelo coronavírus. Nós estamos com dificuldade por falta desse atendimento. Nós estamos aqui com os caciques que são pertencentes aos povos das nossas aldeias e eles vão estar se relatando as dificuldades que nós estamos passando aqui nesse momento. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Jari Cardoso do Vale, cacique da Barreira da Missão do Meio. A situação é muito alarmante mesmo aqui, completando a palavra do colega aqui. É uma situação difícil, estamos com algumas situações já acontecidas na comunidade, alguns profissionais já infectados. Isso é uma grande preocupação para nós, se preocupando também com a nossa população, com a nossa comunidade, com as crianças, com a nossa família. Isso é uma preocupação muito grande que a gente está tendo, em falta de atendimento, em falta de material, em falta da CESAE, do apoio da CESAE, a Caioá. Tem que ter mais responsabilidade com nós, com os indígenas, como estamos terra demarcada, aqui estamos nas quatro barreiras. É uma situação complicada, que estamos aqui com os profissionais que tentam atender, mas falta material, falta muita situação, falta luva, falta material mesmo para atender os pacientes. Estamos com alguma situação caótica na comunidade da Barreira. Meu nome é Gideoni Ribeira dos Santos, cacique da aldeia Betel, do povo Cambeba. Eu venho denunciar, juntamente com a minha comunidade, uma situação muito triste da nossa população, do nosso povo indígena. Não falando só pela Betel, mas sim pelas quatro barreiras, onde a equipe do Polo Base faz os seus atendimentos. Então, eu venho, nesse exato momento, dizer para todos que estão ouvindo, que é uma situação preocupante. Temos hoje, pela CESAE, as nossas equipes do Polo Base, fazendo os atendimentos. Estamos preparados, sim, mas faltam muitos insumos de material para ser usado.